Fala galera, bom dia. Fala galera, aqui é o Douglas, Matheus, e mais um vlog que estamos partindo para São Paulo, evento do Low Parking, então, curte com a gente aí, como vai ser o rolê, se liga aí, fica aí de olho no vídeo, muita coisa vai acontecer ainda. Muito bom conteúdo, muito, muito, tá indo esses balacabados aqui junto com a gente, ó, o Poior, parecendo um bonecão de poço, tá indo para São Paulo, vê se encontra uma namorada lá e fica por lá já. Não, é uma distância mínima do Poior, vai para São Paulo, é isso aí galera, acompanha a nossa viagem, se inscreva no canal aí embaixo aqui, ó, e partiu São Paulo, partiu Low Park, encontrar a galera lá, foi. Falou! Vamos? Tô querendo ir. Mano, esse aí você é do caralho. Olha a cara de psicopata dele gravando, Bia. Ó, dezembro, tem motor show em Foz, aí a gente vai. Motor show internacional, hein? Internacional. Suéguente, suégui. Vamos pensar primeiro agora no próximo que é o Low Life. Low Life, Pomerones. Pomerones. Mulheres não podem ir. Vamos fazer acontecer. A Jéssica vai ter que matar. Pomerones? Não pode ir. Jéssica, não veja esse vídeo. Matheus, vou mandar um recado para quem? Para o Luiz. Vou mandar um recado para o Luiz, para ele não tocar fogo na minha casa, para ele não deixar ninguém entrar e eu tranquei a teta para ele não sair. Fechou, então. Deixou comida e água para ele lá? Deixei a raçãozinha lá no canto. Fechou, então. Será que o Matheus vai fazer umas festas? Deixa o rapaz aqui, ó. Aqui, ó. Vai valer mais do que barras de ouro. Música 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 E aí E aí jovens, chegamos no Grau, Petropen, vamos nos alimentar agora, porque ainda tem mais duas horas, três, duas horas e meia de viagem ainda, o Wellington, o Wellington, o Wellington não veio nessa parte, o Wellington viu toda a viagem, contem pra nós como foi a viagem Wesley, top, dormi pra caralho, top né, o tempo tá ajudando, o Douglas perdeu o chocolate, já parou de chover, não perdi nada cara, a hora que eu coloquei o pé pra fora o chocolate caiu cara, agora vamos lá, agora o Matheus vai dar uma cagada aqui, você tava segurando né, não podia fazer em casa, o Luiz tava lá, tá preocupado com o Luiz lá, tá preocupado com a sua casa lá? É? É? Vai fazer o outfit aí do sua comida hoje Matheus? Não, hoje não. O outfit cara, pão de queijo R$99,90. O pai falou, ele vai pegar cinco coxinhas, ele vai pegar mais duas bolhas e um copinho de suco, vai dar uns R$800,00. Vamos lá, vamos fazer aqui o nosso outfit da alimentação, vamos lá hein, vamos lá hein, pastel de Belém, R$69,90. Vamos lá hein, meu Deus do céu, foi na coxinha direto. Todo dinheiro que o Douglas vai ganhar de evento eu vou pegar. R$399,90. Não. O outfit dessa coxinha. Essa daí é da Gucci. Olha só, Luiz Vitton. Quem você vai querer? Matheus vai pegar o quê? Mavina. Mavina? O que será? Ele só mexe com o braço. Matheus, você aqui? Eu já falei pro Matheus pegar o salsichão ali. Vai pegar a Mavina. Não, não, tá bom, olha isso que tem por aí. Desculpa forte hein, tá? Tá bom. Vai comer o ônibus. Vai comer o ônibus. Vai comer o ônibus, vai comer. Vamos pro meu dono, vou pra desvagar. Vai dar minha. Oi. Tchau. O de Fiat. Fala galera. Então, estamos aqui. A gente parou pra comer agora. Aqui no Graal. No Registro. Registro? Acho que quem é Registro? Não lembro. Foda-se. Estamos aqui agora. Daqui a pouquinho a gente tá chegando em São Paulo. A gente vai encontrar uns amigos nossos. Pra dar rolê onde a gente vai ficar na casa deles. Dar um rolezinho na Shibuya. Dar um rolê na Paulista. da Avenida Europa. Demorou. Vocês vão acompanhar tudo. Fiquem de olho aí no vídeo que vocês vão curtir. Demorou? Tem que fazer tipo Street Fighter. Vai lá, Matheus. Você libera o duelo. Agora vai lá. Não. É sem lutar os dois, cara. É um duelo. Um duelo? Achei que eram os dois que iam duelar. Mas é os dois que iam duelar. Ah, então ó. Pronto. Pela princesa. A princesa é o Matheus. Tem que fazer igual Street Fighter, assim. O vídeozinho. Oh dios. Esse é sem viagem. Ali ó. Ô Luiz. Você me homenageou no vídeo do... Lá que vocês foram pro Espírito Santo. Vou levar o desse aqui ó. Pra você sentar a noite. Pra você brincar lá. Pô, só não dá pra ele inteiro o bagulho né. Tira as balinhas. Vai machucar o Luiz. Olha, o Wesley deu uma ideia ó. O Wesley deu uma ideia ó. O Wesley deu uma ideia ó. O Wesley deu uma ideia boa. Primeiro eu vou comer as balas e só deixo o bagulho pra ele brincar a noite. Que não vale a pena perder dinheiro com ele. Olha. Olha. Pesado hein ó. Ele que se acorda lá todo dia. Eu tô sabendo essa história. Agora é só falando. A secretária. É. A secretária. Vamos passear aqui na vila. Vamos passear na vila. Vamos passear na vila. Olha o negócio que eu não sei. Olha a sua cara pô. Olha o rosa. Teimosinha lá ó. Joga mais. Acho que eu tenho mais. Joga da outra agora. Olha. Vamos ler aqui. É uma aldeia chamada Grau Regius Petrus. Olha. Tem altas coisas aí. O que a gente faz? Ele saiu por aí. Nossa Wesley. Você é muito burro Wesley. Caralho Wesley. Você quebrou a porta do... Eu fui eu que sei por aí cara. Tem pavão lá. Você foi eu que seguiu. Olha a outra também. A porta que saiu era por lá. O cara saiu por ali. O cara saiu por aqui. O cara saiu por aqui. O cara saiu por aqui. Vamos passear aqui na vila. Na vila. Olha a bobada. É. Você é no menor tom. Meu Deus. Eu sou louco. Eu parei do dia. Sai aqui não. Quem que é esse? Quem que é esse aqui? É uma alaveza? Não. Passa aí. Passa aí. Vai, vai, vai. Caralho. Eu queria que tivesse caído velho. Ai meu Deus. Caralho. 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 Capturem como é que ganha na máquina do ursinho. Vai lá. Depois de eu perder esse encontro naquela porra do celular lá. Eu aprendi... Então explica pra gente. Você pega o bagulho ali e vai... Aqui do ladinho. Aham. Aí... Escolhe bichinho. Escolhe bichinho e traz pra cá. Aham. Aí você pega um ímã. O bagulho aqui vai grudar, tá ligado? Só vai arrastando aqui, ó. E daí você solta. Daí você solta. Aham. Porque essa parada aqui ela solta antes de você conseguir trazer. Daí o mímã vai tá aqui, tá ligado? Sim. Eu e o Balista Coline. Vai curtir o calinho. Tá ligado aqui pro Zoiordinho. Tô te pegar no fome. E fazer muito carinho. Eu quero rola-quente. Para a pizza aqui fazer. Capitão, corra, o dançante. Ele sabe o outro. Curei vô. Vai, vai, vai... Vai, vai, vai... Olha gente, tá ligado, ó. Olha, oho ja.. Transcrição e Legendas por Query 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 A gente já chegou Aí agora a galera tá lá conversando E mano, pensa que não é uma rua louca Se liga em como que é a esquina da bagulha Aí ó, as coisinha diferente que a gente vê por São Paulo E claro que não podia faltar, e claro que não podia faltar a galera da swag, a passátil voadora, aí ó, carro sujo pra caralho, mas isso aí ó, carro pra viajar é assim mesmo, tá tudo. E... Demorou? Agora a gente tá indo lá lavar os carros, terminou de almoçar, olha o retardado que tem que fazer merda ali. Aí a gente vai lá lavar os carros pro evento de amanhã e já deixar pronto. Vamos lá, daqui a pouco vocês vão ver os carros mais de perto. Aí ó, como é o rolê da galera, carro na rua, galera lavando o carro pra amanhã. Criuzão ali, aí ó, a galera fazendo maldade pro evento. E não esqueçam de se inscrever no canal lá e acompanhar o evento, hein? Fala galera, bom dia. Tudo bom? Oi, tudo bom? Fala galera, bom dia, a gente já tá pronto. Tamo saindo aqui da casa do nosso brother, do Andy. Agora pegar ali o carro e encontrar a galera na Recas. E parte o low parking. Se inscreva aí, que tem vídeo oficial aí. Nem é dia ainda. Bom dia. Bom dia. Estamos virados de sono. Tá com soninha? Bastante. Você tá com soninha? Tá com soninha? É saca de sono. Então, ó. Tamo chegando aqui nesse sonamento onde a gente deixou os carros. Pegar os carros ali. E partiu low parking. Bom dia. Filiosão do amor. Parsão. Filiosão do amor. Eu pai pai do amor. Filiosão do amor. Fala galera, estamos chegando aqui já no evento Passamos bastante carro da hora, mano Vai valer a pena acompanhar esse vídeo, ver as fotos Segui lá no evento do Lovac Cara, tem muito carro, tesão O Lovac Vamos lá. 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 Não é uma maré japonesa Vai o Matheus acertando a tal da pose Eu não estou perdendo Não, tem 3 pernas Eu não sei Apesar de parecer Olha a cagada Aí o bagulho vai e acende amarelo Tomara que não seja roxo Tem mais uma, né? Joga lá dentro da roda Matheus, podia ter feito a foto inteira Tira aqui, Steffi O bagulho ficou roxo A boca afagou Tesão, vamos acender mais uns e fazer em todas as rodas Vamos fazer isso agora O Matheus continua fazendo bosta ali, ó Vamos acompanhar, ó Já quase manchou a roda do Carlinhos Olha esse tipo desse piá, velho A cagada do caralho Ó, o Matheus já manchou a roda do Carlinhos, cara, ó Conta pra nós o que vai acontecer agora Vai sair muita fumaça aqui Vai pegar fogo depois Mentira Vai parecer que o Barney está peidando, velho Cara, acho que esse carro deve ser chamado de Barney, velho Ele não tem nome ainda É Barney Entende, tia Mas aí, que bicho idiota, o que você vai fazer? Ah, eu não tô acreditando Para, mas aí tu tá aqui Para, idiota Para, idiota Você tá fazendo merda Cara, que bicho idiota, mano Mano, eu não, não Imagina a correria Caralho, velho Mano, que idiota, velho Tá aqui, ó Ele demora pra pegar O que você vai fazer agora? Estragar o carro do Carlinhos Taca fogo no carro Você pode pegar fogo nessa porra aqui, velho Cheio de fibra aqui nessa porra Vai pegar fogo, velho Não vai precisar É aqui, não é? Não, vai puxar um pouquinho mais pra trás Precisa a portão lá dentro Isso Ai, então é nóis Só que você vê que tá pegando fogo, você tira Não, mas é só colocar e deixar parado ali Bem desse jeito aí mesmo Aham Colocou, deixa parado Então vamos lá De novo 1, 2, 3 Vai lá Clica aqui, clica aqui Clica aqui, fica aqui Ela quer manchar a roda do Carlinhos mesmo Vai só, caralho Vai, porra Olha quanta gente pra fotografar essa cagada aqui Olha lá, mano Deu certo o bagulho, ó Olha lá, velho Uh, 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 uh E agora nos despedimos do vlog aqui e deixamos vocês esperando lá o vídeo oficial. Curtam, compartilham, se inscrevam, assistivem o sininho, porque o vídeo vem pesado porque tem carruzão pra caralho e eu tô vendo as cenas que tá saindo daqui da câmera. Velho, vai tá foda. E muita foto, né, cara? Vai rolar muita foto, então confira lá no Instagram, no Facebook. Muita coisa vai saindo primeiro no Instagram, e no YouTube também. Falou, galera, valeu. E até a próxima. Até a próxima vlog. Falou.